E a Xiaomi atualizou a nova câmera da MIUI 13.5 para você baixar e instalar no seu celular na MIUI 13. Galera, vem comigo que eu vou te mostrar como é que você vai tirar fotos como um profissional. Bora lá! Fala aí pessoal, seja bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert, aperte o aplicativo de câmera da Xiaomi, atualizou. Esse aqui pessoal, tudo indica que é o aplicativo de câmera da MIUI 13.5 e claro que você pode baixar e instalar no seu celular Xiaomi. Olha só que bacana, para quem ainda não sabe galera, quando você aperta e segura o ícone do aplicativo de câmera, você já pode abrir direto uma selfie, fazer um vídeo, ativar o modo Pro ou escanear documentos. Calma aí que eu vou te mostrar tudo no detalhe, só não esquece, deixa o like aí para mim porque o seu like me ajuda demais a estar aqui todo dia trazendo vídeos para vocês. Vídeos de novos recursos da MIUI 13, vídeos de novidades da MIUI 13.5, tudo para manter você sempre bem atualizado. Beleza pessoal? Então, bora lá! Esse aplicativo de câmera, o que é que ele faz? O que é que ele tem de diferente? Pessoal, a Xiaomi resolveu facilitar a vida de todo mundo, colocando todas as funções que você precisa logo aqui embaixo. Então, não precisa ficar levantando de borda em borda, não, enfim. Você encontra tudo aqui. Você encontra o modo Pro, onde você pode mudar as lentes da câmera, né? Olha só, ultra wide, wide e também a lente tela. Então, fica tudo mais acessível para você aqui, para você voltar para a função, né? É só você deslizar, ou seja, a companhia chinesa está dando prioridade aos toques, né? A gestos. Isso é muito bacana. Bom, temos aqui a parte de escanear documentos e proteger documentos. Então, foi preservado isso aqui porque estava tendo muito bug, mas, então, está aqui, pessoal. Olha só, você pode ativar ou desativar a sua marca d'água para ninguém copiar o seu conteúdo, a sua foto, a sua arte, enfim. Então, você já protege ela aqui. Pode editar o texto também, se você quiser. Coloca alguma imagem, alguma, enfim, propriedade de, enfim, fulaninho. Beleza, pessoal? Então, está legal aqui. Está muito bacana. Pode colocar aqui preto e branco. Está preservado preto e branco e também pode aprimorar ainda mais. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, tá, pessoal? Olha só que top. Isso aqui nem iPhone tem. Muito legal. Estamos aqui na parte de vídeo, né? Vídeo de tela inteira. Você pode aqui mexer nessa opção para fazer, enfim, estabilizador do vídeo. Dependendo do celular, isso aqui vai estar aberto para você. Melhorar aqui a qualidade e por aí vai, né? Aplicar filtros. Na parte de foto, o que é que a gente tem na parte de foto? Se você ainda não sabe, ó. HDR, inteligência artificial. Já temos aqui o Google Lens, né? Muito bacaninha também. As opções para você colocar 1x1, 3x4, 9x16 e Full. Eu não gosto do Full, não, porque ele pega tudo, né? Fica tudo grandão. Olha como fica o modo Full. Olha só. Eu não gosto muito, não. Prefiro aqui, no máximo, 9x16. Mas, por enquanto, estou usando 3x4. Colocar e tirar grades. Ou seja, está preservado isso aqui também. Ajeitar a grade. Colocar aquele negocinho, né? De arte, que eu não sei o nome. Aquele espiral de arte, que eu sei lá. Se alguém souber o nome disso aí, me avisa. Ó, então eu gosto mais de deixar o quadradinho aqui. Certo? Além disso, pessoal. Olha só que bacana. Arrastou para o ladinho aqui, ó. Você tira fotos em sequência, né? Ó. Pode tirar até 20 fotos em sequência. Olha que legal. Eita, passou, pessoal. Eram só 20 fotos. Agora, está liberado 40 fotos em sequência. E está muito bacana, ó. 40 fotos, ó. 1, 2, 3. Olha que bacana. Olha a quantidade de fotos aqui que eu estou tirando. Pessoal, 50 fotos em sequência agora. Tanto para a esquerda, quanto para a direita, né? Olha só. Foto que sol caramba. 50 fotos, bem legal. Além disso, essas bolinhas aqui mudaram também, ó. Era full mirror, agora está mais whitezinho. Modo retrato aqui. Você pode mexer e desmexer no foco de fundo, né? Modo noturno. Bem legal. Isso aqui já tem. Modo mais e por aí vai. Muito bacana, galera. Muito top essa nova câmera da MIUI 13. Que você pode baixar, né? No seu celular Xiaomi. É a câmera que vai ser da MIUI 13.5. Mas por enquanto ela está na MIUI 13, tá certo? Dá para editar cards aqui. Isso aqui tudo já tinha. Isso aqui, essa função, já tinha com a MIUI 12.5. A Xiaomi só realmente incrementou essa região aqui, né? Para deixar tudo aqui para a gente, ó. Tudo à mostra. Está vendo? Muito legal. Muito bacana mesmo. Incrível. Sensacional. Essa versão que saiu hoje, galera, está atualizadinha. É essa daqui, ó. Apertou aqui. Vamos lá. Essa versão é atual. Olha só. Câmera 4.3... 004... 431.0 Baixa e instala no seu celular Xiaomi para aproveitar todos os novos recursos, né, pessoal? Está aí. Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais que eu vou ficando por aqui em busca de novos recursos da MIUI 13 e você aí do outro lado. Fica tech. Fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau.